Oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Jéssica e é um prazer ter você aqui comigo. Roda a vinheta! Gente, vocês estão vendo essa carinha de cansada? Pois bem, hoje eu andei muito, muito, muito. Eu esqueci de fazer a abertura do vídeo quando eu tava indo, porque a gente tava super atrasada, então eu tô fazendo agora quando a gente tá voltando pra casa. A gente foi em Guimarães, hoje, turma, a gente já tá morando em Braga, mas eu quero me mudar pra Guimarães, meu contrato acaba no final desse mês. Então a gente foi em Guimarães, eu ainda tô desempregada. Eu tenho uma semana aqui e aí eu tô desempregada. O que eu fui fazer hoje? Entregar currículo na porta, gente. Fui em porta, em porta, de restauração. Entreguei meu currículo lá, impresso, bonitinho. E é isso, tô me escrevendo online, fui entregar currículo e também a gente foi ver se tinha placa de arrendamento e tudo mais, porque a gente quer se mudar pra lá mês que vem. Lá tá com propostas de empregos melhores e tudo mais. Então a gente, a cidade, assim, encantou um pouco mais. A gente também... Braga é um lindo, maravilhoso. Só que onde a gente tá é um pouco ruim de transporte público. E a gente não vai comprar carro agora, entendeu? Então a gente tem que o quê? Tem que ver também a mobilidade. E agora a gente acabou de sair do mercado, olha. Vou mostrar pra vocês que eu fui gravando o vídeo a decorrer lá em Guimarães. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente. Espero que vocês gostem. Gente, voltei aqui correndo. A gente acabou de chegar. Eu tava falando, na hora que eu tava falando o carro chegou. Então eu voltei aqui correndo, só pra dizer. Não esquecem de dar o like, hein? Porque você dando like, você me ajuda muito nessa plataforma. Sabe por quê? Porque você notifica pro YouTube que o vídeo é legal e ele recomenda meu vídeo para mais pessoas. Olha o namorado aqui, invadindo o vídeo. Olha o poder desse like. Então, gente, por favor, dê o like aí. E se você não é inscrito, pra fazer aquele combo, sabe? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É uma barrinha vermelha que tá escrito aqui embaixo do vídeo. Escreva-se do lado, tem até um sininho. Eu juro que eu tô tentando postar vídeo toda terça e quinta. Tá difícil, gente. Recém-chegado aqui em Portugal, tá complicado. Se você ver meus vídeos, tá tudo tipo estilo vlog. Porque eu fico gravando assim na correria. Porque tá difícil gravar, editar. Ainda dá tempo pro meu namorado. Ainda procurar emprego, ainda procurar casa. Exatamente, eu tô sem tempo. Não tá me dando atenção com a de vídeo. Então dá o like, dá o like. Tô perdendo quase meu namoro, gente. Porque essa plataforma aqui, crescer aqui dentro, é um sonho pra mim. Então, por favor, me ajuda a realizar esse meu sonho. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho que toda terça e quinta eu tô tentando postar um vídeo. Mas vídeos super legais aqui de Portugal. Mostrando pra vocês como tá sendo. Igual aqui hoje, entendeu? Vou mostrar, se Deus chegar, vou conseguir o emprego lá. Distribuir. E vocês vão ver aí. O vídeo tá super legal. Porque eu fui distribuindo o currículo. Mostrei um pouco também sobre o Centro Histórico de Guimarães. Que é lindo. Eu também não conhecia. A primeira vez que eu fui, eu fiquei apaixonada. Ele é lindo demais. Mostrei. A gente aproveitou e foi na C&A. Tem um shopping lá. É shopping Guimarães, né, amor? Shopping Guimarães. Shopping Guimarães. A gente foi na C&A. Aproveitei e mostrei o precinho das coisas lá na C&A. E quem gosta de ver o preço dos eletrônicos aqui, também a gente foi numa loja lá de gamer lá, sei lá. E aí tinha os eletrônicos e o meu namorado surtou com aquelas cadeiras de gamer, com aqueles tecas, com tudo lá. Fica aí até o final. Assiste esse vídeo que você vai amar. Beijinhos e aproveita aí o meu dia que eu fui gravando pra vocês. O currículo em mãos. Agora é bater de porta em porta. Já tem um que eu vou deixar ali. E também quero ir lá onde ficam as fábricas pra deixar o currículo. Só o dia. Gente, olha que linda essa cidade. Uma cidade, né? É, peresia. Não quero. Tô apaixonada. Tô apaixonada por esse lugar. Sabe quando você chega num lugar e vê que isso aqui é morado? Ó, se eu vejo placas de procura, você já deixa o currículo. Quem falou que ia ser fácil? Ninguém, gente. Olha isso. Que lindo, gente. Ai, Deus. A gente tem que conseguir o trabalho aqui, moradia. Olha que lindo. Olha. Aqui, pelo mapa, você tá vendo que é o centro histórico de Guimarães. Olha isso, gente. Olha. Gente, paramos pra almoçar. Aí, primeira vez que a gente tá comendo uma coisa deles. Qual o nome disso aqui, amor? Francesinha. Francesinha. Olha, por dentro. E batatinha. Gostoso. Gostamos. Gostou, amor. É francesinha? Achei normal. Achei nem bom, nem ruim pra caramba. Não é ruim. Padrão. Mas é porque o nosso faladão tá acostumado. Mas é gostoso. E essa batatinha também temperadinha. Bem pouco comentada, né? É. Mas tudo muito gostoso. E a China Guimarães, olha lá. Tô da Pompeia. Vamos pro estádio. Estádio de Braga. Gente, tá vendo que não choca, hein? Tome. Olha. Onde é que tu vai, amor? Concentra a roupa ali. Vão, né? Ai, meu sonho. Pandora. Agora acho que a visão da Tom. Olha Pandora. Meu sonho. Ai, meu sonho. Parece que eu gosto de gostar do castelo. É, porque eu gosto. Um castelo, olha isso. Porsche. De Londres. Caralho. Ah, C&A lá embaixo. C&A. Tá achando que não é que C&A. Ó, a Boticário também. É do Brasil. Que a gente viu. Uma loja ali também, maneiro. Rui, beer. De cara e C&A. Bom que tá uma do lado da outra. Duas lojas que a gente conhece do Brasil. Pelo menos, não é mesmo. Então a gente já vai aonde? Na C&A. Uma loja que a gente vai entrar. Será que os preços são fatíveis? Caraca, agora os caras lá estão aqui. Ó. Essa aqui é 20, ó. Calça. Tá 30 euros. Essa aqui é 20. Eu acho que é assim. Essa é 20, sim. A gente não pode converter, né, galera? Então, tipo, pensando na proposta daqui, a gente, a gente saiu do Brasil, a gente comprou umas coisas. Ó, essa é 20, amor. Então, por isso que eu falei, 20, 20, 25. A gente comprou algumas coisas e as calças estavam a 100 e a gente chega a isso. A mesma marca que tem lá, ó. Então, aqui a proposta aqui é bem mais barata, eu achei, né? Ah, peraí. Tá pronto. 20 euros, tá vendo? Calçadinhos. A gente voa. Esse é 25. Esse é 25. E no Brasil tava 130, 140. Olha o casaco lindo. Olha esse casaco. Gente, 60 euros. Se eu comprar um casaco desse no Brasil, é 300 reais pra cima. Gente, olha que casaco lindo. Nossa, eu num casaco desse, vai me sentir muito chique. Olha. Essas botas aqui, acho que é aquelas botas de chuva que o rapaz falou, entendeu? Eu tô bem querendo comprar um negócio desse aqui, é no cassino. Se alguém tem um cassino, fala aí se é confortável ou não. Porque eu quero comprar. E eu acho muito top. Bona, cachecol. Olha esse aqui. É, deixa eu cá. 23 euros. Gente, sei lá. Eu tô achando barato, né, mas... Não compraria agora. Olha quanta meia. Caraca, 10 euros. Tudo isso de meia? Tudo isso, olha isso. Olha o tamanho desse negócio. E tem outras cores também. Tem 10, ó. 10 euros. Gente, não tá meia. Não tá meia. Caraca, dá pra ficar com várias meias, tranquilo. Se eu ver a meia ali, eu vou comprar. E a gente comprou no meiazinho de 3, 30 reais no Brasil, amor. Aquela que a gente comprou do Sasuke da Sakura. Cara pra caralho. Foi com a área. Foi 18 reais cada um. E tem dia, ó. Tem... Ó, amor, pra gente comprar e fazer... E dormir juntos. Pro Natal, ó. Essa aqui é pro Natal. Ai, que bonitinho aí. É o Snoopy? Você fica com a cinza mais escura e eu fico com a cinza mais clara. Uhum. Agora a gente vai ver as roupas dele, né? As colinas. Fazer a alegria da criança. A gente não vai comprar nada não, gente. Só vive mesmo. A gente vai comprar? Não, mas a gente tá com proposta de só comprar coisa, roupa, assim, bem de frio. E depois a gente conseguir trabalho, né? Porque a gente tem que segurar o dinheiro que a gente trouxe, gente. Olha isso. A criança é casada com aeronáutica, filho. Uma criança feliz. Caraca, olha isso. Então vai comprar... Caralho, cheio de bolso. Quanto? Sessenta euros. Cinquenta e nove, noventa e nove. Caraca, mas olha isso. Tá pra passar o inverno tranquilo. Ah, tá mesmo. Missão das cuecas. Que ele quer achar o quê? Puma, amor? Que você quer achar? É, puma. Você quer achar puma aqui, gente. A gente até agora não viu puma em lugar nenhum. Vai ter que ser assim, ó. Pô, as coisas que eu acho é bom, não gostei não. Hum, tu quer ser assim. Não há nada a ver. É porque tu não conhece, tu nunca usou. Talvez se você usar, vai ficar melhor, amor. Sei lá, achei maneiro, não. O tecido já parece que não é mais confortável como as que eu uso. Caraca, nem cabe no meu dedo. Gente, isso aí é frio, frio inverno, que tá chegando mês que vem, ó. Isso aqui nem cabe no meu irmão. Quanto, amor? Deixa eu ver. Ih, dez euros. Não, não tá caro, amor. Cachecol. Gorrinho. Caraca, os cachecol bonitão. Porra, Rico, isso aqui ia ficar um nojo, hein? Doze, noventa e nove. É, gente, carioca. Somos dois cariocas. Não estamos acostumados a usar isso. Essa aqui deve ficar bem, meu amor. É apertado. Parece que tem goma aqui dentro, velho. Ué, mas eu acho que é porque... Ah, não, tem duas, pô. Ah, não, só tem uma. Ué, não sei, então, como é bota isso. Ai, meu Deus do céu, que terrível. Olha que calça de moletom. E é. Caraca. Tá com 50% de desconto. É. Grandona essas calças. O Adap Marca achei melhor, hein? 26 euros. Olha isso. Quanto tá a cadeira? Nossa, a cadeira só tá 169 euros. É, é, papai. A alegria da criança, gente. Fiscou, a gente já saiu da C&A e tá nessa loja aqui de tecnologia. Mano, esse Razer aqui é muito bom. Eu queria achar um tripé pra poder gravar melhor pra vocês. Eu sou o senhor, até um Razer desse aqui. Eu não tenho um Razer desse aqui. Eu não tenho um Razer desse aqui. Eu não tenho um Razer desse aqui. A qual? Ele é 500 reais no Brasil. Aqui tá esse preço aqui, ó. Não tá esse aqui não, meu? Acho que não, acho que é esse. É, é quase a mesma coisa. Ah, esse aqui é o Black? Esse aqui é o Black, pô. Isso aqui é outro. Isso aqui é um fone. É um fone. É um fone de ouvido no Game. É um fone de ouvido no Game. Ah, então não é um fone de ouvido no Game. Não conseguiu vender nada. Olha os teclados. Acho que é teclado de Game isso, né? Olha os preços. Isso aqui tá um pouco pra passar, né? Isso aqui é esse preço aqui, ó. 149. É o 4. Ultimate. Isso aqui é o que? Aqueles computadores de game? É. Isso aqui é um RGB. Uma mesa com RGB. Ah, esse PC também é bom pra caralho. Esse aqui eu ficaria mais enquanto eu vou comprar. É o que? 609 euros? 699 euros. 113. Esse aqui é o que é o Boticões. Ó, 1000. O da Lenovo. 999 euros. 119 euros. Ah, mas aquela é melhor, né? É. Porque é mais simples. Ó, esse é bonito, hein? 1499 euros. É caro mesmo. É quanto, né? Lá no Brasil, um desse aqui deve ter uns 300 a... Acho que é 350 a 400 reais. É que faz isso, gente. Tem aquilo lá também. Tá 29. É, um pouquinho diferente só. Mas os dois são bons. Não sei a diferença de cada um. Os são bons. Eu quando fizer uma plataforma, vou querer um desses. Mas é bonito. Mas você é o que? É pra jogar? Pra jogar. Aqueles fãs que eu usava, amor. Só que esse aqui é muito mais sofisticado, né? Dá Raze. Tá bom mesmo. Uma das melhores marchas que tem no mundo pra poder... O que mais notebook? Esse da Music? 1.126 euros. Esse notebook aqui tá um pouquinho carinho, mas tipo... Deve ser notebook, ó. Top. Esse aqui tá mais barato. 699 euros. Ele é novo. Lenovo é bom, gente. HP, ó. HP na minha época é boa. Na minha época, olha. 699 euros. Ele é bonito, ó. Acho que tá bonito. Aqui tem essas coisas aqui. Eu confesso com você que... Ah, será que é carregador? Eu confesso com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você que tem no mundo pra poder ver com você Obrigado.